Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Não! Eu sou o Léo Utirra Ha! Gay! E hoje vamos falar sobre a tributação no Simples Nacional Você vai entender de uma vez por todas como que funciona essa bagaça aí Ninguém te quer Oh, oh, oh Quer aprender um pouquinho mais? Então já deixa o seu gostei, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações É muito importante você clicar no sininho, pois só quando você clica no sininho Você fica sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você Clica no sininho, hein? Bom pessoal, vocês já viram aqui no YouTube, aqui no Contabilidade TV Um pouco mais aí do Simples Nacional 2018 Que vai ter mudanças significativas Entre elas aí vai haver novos limites de faturamento, novos anexos Mas antes de pensar no novo, é preciso compreender o antigo E neste vídeo eu vou esclarecer a nova tributação do Simples Nacional Para os dons dos negócios Entender melhor o que se paga neste regime Então, como que é a tributação do Simples Nacional e o que vai mudar? O Simples Nacional foi criado no ano de 2007 E representou uma importante mudança aí pra melhorar a burocracia A intenção é diminuir a burocracia na hora da prestação de contas junto ao fisco Com o Simples Nacional foi unificada a cobrança de oito impostos Oito impostos em uma única guia de arrecadação Que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional Para micro e pequenas empresas, o faturamento contemplado pelo Simples Atualmente está entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões A mudança prevista para 2018 eleva o teto para até R$ 4,8 milhões por ano É importante ficar atento às mudanças do Simples Nacional E evitar a mão pesada do fisco No entanto, ao menos no que diz respeito aos impostos pagos Não vai haver mudanças Então está mais do que na hora de entender de uma vez por todas Como se dá a tributação do Simples Nacional Primeiro, vamos falar sobre os oito impostos aí do Simples Nacional No seu DAS mensal, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional Micro e pequenos empreendedores pagam até oito impostos numa única guia E isso varia conforme a atividade O ISS, por exemplo, só é cobrado de empresas prestadoras de serviços Que em sua maioria estão dispensadas do ICMS Para não errar, entenda agora cada um dos tributos previstos no Simples Nacional Um imposto muito comum no Simples Nacional É o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços O famoso ICMS Diferentemente dos outros tributos E junto com o Imposto sobre Serviços, o ISS A cobrança do ICMS não terá os limites atuais modificados Pelo menos não como está sendo feito pelo governo federal Que deixará a cargo dos estados definir se aderem ao novo teto Portanto, permanece o limite de 3,6 milhões ao ano permitido pelo Simples No caso do ICMS Se a empresa faturar mais no período de 12 meses Deverá recolher o excedente de forma destacada em uma guia exclusiva O ICMS é cobrado junto ao comércio e indústria Com alíquotas que vão de 1,25% até 3,95% Aplicados com variação em função do faturamento E seguindo as alíquotas estipuladas por faixas Todas essas discriminadas nas tabelas 1 e 2 de partilha do Simples Nacional A tabela de descontos do ICMS, pelo menos por enquanto, também não deverá ser modificada No entanto, conforme os estados optem por aumentar o limite do faturamento Tem uma tendência de que os descontos acabem acompanhando o movimento Hoje, eles ficam entre 43,38% e 3,79% estipulados com base no valor apurado Além do ICMS, tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviços Vale para o ISS o mesmo previsto para o ICMS Nesse primeiro momento de mudança, não serão feitas modificações nas alíquotas No entanto, desde outubro, os estados e o Distrito Federal estão autorizados pela União A definir se vão aderir ao novo limite de faturamento As alíquotas do ISS ficam entre 2% e 5% Também com variações em funções do valor apurado no exercício Nas tabelas 3, 4 e 5 e no anexo 5A do Simples Estão as faixas previstas de faturamento e suas respectivas alíquotas Há também o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o famoso IRPJ As modificações que passarão a valer em 2018 para empresas optantes do Simples Afetarão diretamente a tributação do IRPJ, da CSLL, do PIS, COFINS, CPP e do IPI Em relação ao IRPJ, continuará enquadrada no Simples a empresa que faturar até 4,8 milhões em um ano Se a empresa iniciar suas atividades em 2018, o limite de faturamento será proporcional Por exemplo, se uma empresa for aberta em agosto, significa que ela poderá faturar entre 1,5 milhão de reais Até 1,8 milhões de reais e continuará no Simples No entanto, caso o limite previsto seja ultrapassado, a empresa deverá optar pela tributação dentro dos regimes do lucro presumido ou lucro real Atualmente, no Simples, as alíquotas do IRPJ para comércio e indústria variam entre 0,27% e 0,54% Assim como o ICMS e o SS, esses percentuais variam em função do faturamento e da faixa estipulada Para empresas que prestam serviço, as alíquotas praticadas variam entre 0,16% e 6,12% No caso de locação de bens imóveis, os percentuais variam entre 0,48% e 0,81% Tem também dentro do Simples Nacional a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL Destinada a financiar a Seguridade Social, a CSLL está inclusa no pagamento unificado do Simples Nacional Assim como o IRPJ, suas alíquotas variam entre 0,27% e 0,54% Sobre o percentual do faturamento apurado dentro das faixas previstas Um exemplo é, se uma empresa fatura entre R$ 2.340.000 até R$ 2.520.000 em 12 meses A CSLL será de 0,47% sobre 10,73% do valor registrado dentro dessa faixa No caso das empresas que prestam serviço, as alíquotas praticadas variam entre 1,22% e 2,53% E no caso de locação de bens imóveis, os percentuais variam entre 0,43% e 0,79% Há também dentro do Simples Nacional o programa do PIS-PASEP Que é o programa da integração social, que é o PIS E o programa da formação de patrimônio do servidor público, que é o PASEP São financiados pelos tributos arrecadados juntos a empresas E são usados para pagar o seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero Comércio e indústria pagam o Simples Nacional valores entre 0,23% e 0,38% Em cima do percentual apurado conforme o faturamento Para prestadores de serviço, as alíquotas do PIS-PASEP ficam entre 0,24% e 0,57% Receitas provenientes de locação de bens imóveis seguem alíquotas entre 0,35% e 0,57% Dentro do Simples Nacional, você também pode pagar o IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados O nome do tributo já indica, o IPI é cobrado apenas sobre a indústria A alíquota é única, fixada em 0,50% do valor apurado de acordo com a faixa de faturamento Ainda não está prevista nenhuma modificação em relação aos produtos isentos de IPI na sua fabricação Agora, vamos falar um pouquinho sobre a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pessoas jurídicas pagam COFINS, que também é empregado para financiar a Seguridade Social Comércio e indústria são taxados com alíquotas que variam entre 0,86% e 1,60% Prestadoras de serviços seguem alíquotas entre 1,28% e 2,63% E quem lucra com locação de bens imóveis paga entre 1,42% e 2,42% Todas as alíquotas são calculadas em função do valor extraído da faixa de faturamento registrada Assim como nos outros impostos E por último, tem também a CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária No caso da CPP, a destinação é para financiar as atividades do INSS Suas alíquotas para a indústria e comércio variam entre 2,75% e 4,60% Para a renda auferida sobre locação de bens imóveis A CPP parte de 4%, podendo chegar até 7,83% em cima do percentual calculado na faixa de rendimentos ao longo de um ano Pessoal, conhecer os tributos é algo realmente fundamental Dever de casa, de todo dono do negócio, de todo empreendedor Conhecer sobre os tributos e como escapar deles ou pelo menos diminuir a maneira que você é tributado O planejamento tributário é de extrema importância para fazer a sua empresa sobreviver Saber quais impostos a sua empresa paga e em que valores Nesse caso, a tributação do SIP nacional dá uma ajudinha Pois é bem menos complexa do que em outros regimes, como por exemplo, o lucro real Então, seguir estudando o assunto Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV para aprender mais do assunto Sua dedicação à gestão fiscal e tributária vai aparecer nos seus resultados E você vai crescer muito como empresário e como empreendedor Inscreva-se aqui no canal, é grátis Faça com mais de 80 mil inscritos que já se inscreveram No final desse vídeo eu vou deixar um link para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Também vou deixar um link para você poder aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim, prenda embora e muito obrigado Abo 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 ab A CIDADE NO BRASIL